Você me conquistou apenas com um sorriso Você do meu lado é tudo o que eu preciso Sentir outra vez molhado, sentir o calor Seus braços querem você molhado enquanto desistir Será que amar é pecado? Será que tortura? Acabar de dormir o xis Você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou A ser quem eu sou Você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou A ser quem eu sou Você me conquistou apenas com um sorriso Você do meu lado é tudo o que eu preciso Sentir outra vez molhado, sentir o calor Seus braços querem você do meu lado enquanto desistir Será que amar é pecado? Será que tortura? Carta vez mais com um sorriso do que eu preciso Você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou A ser quem eu sou Você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou A ser quem eu sou Você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou A ser quem eu sou Mas quem diria, né? Eu positivo, você negativo A tal da lei da atração Mas quem diria, né? Eu do dia e você da noite Juntos perfeita união Você é água e eu sou óleo Você é gelo e eu sou vulcão Você é oído e eu sou e tenta Você é sim e eu sou ou não Eu cá que tô Eu cá que tô Você é balão Se abraçando Sem medo da explosão Eu cago em tu, você é balão, se abraçando sem medo da explosão Eu cago em tu, você é balão, se abraçando sem medo da explosão Eu cago em tu, você é balão, se abraçando sem medo da explosão Lembra daquele garoto que sentou do teu lado Te ofereceu no recreio um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz que você nem dava bola Que escrevia eu te amo nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando até... Mântico Anônimo Mântico Anônimo Ouvi você falar de outros amores Eu vi o mundo então perder as cores Quanto tempo esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Mântico Anônimo Mântico Anônimo Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender Sei lá, o teu olhar desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão apertou no coração Aquele aperto se é sim ou não Só te pensar e um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça e o teu corpo ao meu O teu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um besteu Troco aquela lua pelo teu olhar Troco aquela lua pelo teu olhar Eu deixo de viver no paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um besteu Troco aquela lua pelo teu olhar Eu deixo de viver no paraíso Minha verdade é você, meu lar Eu deixo de viver no paraíso Minha verdade é você, meu lar 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 Minha verdade é você, meu lar